Vai bem contigo? A barra é super verdadeira Deixa uma palavra pro seu coração Silêncio Até o dia do testemunho Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti E quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro quando está difícil pra poder mudar Quem passa um filme aqui Nas noites sem dormir Nos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai dos sapes nas feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tô assistindo E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo sobe ou Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro como está difícil pra poder mudar E passo um filme aqui Nas noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém sabe escutar Mas pai dos sapes nas feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tô assistindo E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo sobe ou Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Sinto a tudo bem Por mais que não está Continuo eu sei que vai Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? É que a tua presença É que a tua presença me faz Em meio às terras Ficar em paz Ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar E ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tu é quem me faz resistir Eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem, por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Os olhos do Senhor estão sobre a sua casa Os olhos do Senhor estão sobre a sua família Vai ficar tudo bem, profetize em nome de Jesus Vai ficar tudo bem, profetize em nome de Jesus Vai ficar tudo bem, profetize em nome de Jesus Vai ficar tudo bem, profetize em nome de Jesus Que Deus entre os seus homens